E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. E nós estamos aqui na frente do trader para pegar a oitava parte do teleporte para poder salvar o doutor. E nós estamos aqui nessa localização que está aqui em cima. 1507W 1800N Essa que aparece ali em cima, ela muda um pouquinho porque às vezes eu mudo... Mas é essa que está aqui, porque eu estou fixado aqui agora então fica essa aqui. Podem copiar essa aqui que vai dar na frente do trader ou dentro ali, tá? Vamos botar a seta bem em cima, as duas ficam mais ou menos iguais ali, tá bom? Se copiar essa aqui vai dar certo porque é onde eu estou aqui agora, né? 1565W 1848N Muito bem, então vamos pegar a oitava parte do teleporte e vamos ver como é que faz esse trader aqui. Vamos fazer junto, claro, porque eu também não tenho bem certeza de como faz esse trader aqui. Eu fiz uma vez só ele, lá no servo. E esse aqui, se não me engano... Não me engano aqui é o Joel. Muito bem, esse trader aqui é igual aos outros, tem todas as coisas para você lutear, as casas, tudo, né? As caixas e os caminhões, eu tenho o teleporte depois para você ir embora também. Só que ele tem um sistema de porta... Que está aberto. Ah, porque outra vez que eu vim aqui era de noite. Se você vir de noite as portas estão chaveadas e aí você tem que destrancar. Muito bem, beleza, tranquilo então. O trader, ele fica aqui em cima, né? Vai ter todas essas caixinhas aqui para você pegar com chaves e coisas militares, né? Há os montes, por tudo aqui para você pegar. Então tem que limpar bem ele primeiro, né? Por onde é que ele atende aqui esse bandido? Tem que entrar... Ah, aqui você tem que botar a chave se quiser entrar. Né, Bob? Não faz isso, Bob. Vamos ver se é o Bob. Não, é o Joel mesmo, tá? Dá para resetar o trader, né? Com cinco mil duquens. Caso você já tenha feito ele ou quiser pegar todas as coisas de volta. E vamos então tentar fazer... Vamos ver se ele não tem uma parte da roupa aqui de... De aço para nós comprar já, né? Aham, sempre deve ter. Não, agora não tem mesmo. É, esse aqui não está sem agora. Ok. Ah, o que eu estou olhando? Muito bem. Então a gente veio daqui e aqui embaixo vai ficar o trader. Tem um lado esquerdo. Tem dois lados deles aqui para você explorar, né? E pegar as coisas aqui embaixo, ó. De boa, tem um monte de caixa, né? Só para você não se perder, tá? Você veio daqui, ó, né? E o lugar para você entrar nele, se não me engano, é desse... Não, velho, é do outro lado atrás de uma caixa, veio num canto. Eita, agora até eu me perdi. Aqui, ó. Tá? Ó, né? Vocês viram que ele é bem escondidinho? Tá. Então você desceu aqui a porta principal, né? Desceu é para o lado direito, né? A direita, direita, tá aqui a entrada para o subsolo padujon do trader, né? Beleza? Vamos lá então fazer essa dungeon. Bom, então vamos descer e vamos fazer a dungeon, então, né? Deixa a fechada, meu Vivi, tem algum bicho. E tem uns bichos que abrem as portas, né? Tá, eu não quero comprar nada dele. Vamos começar aqui. Deixa eu organizar os meus... Essa alga eu não vou usar lá embaixo, né? Vamos organizar as nossas chaves de novo. Para nós poder pegar a oitava parte, então, do teleporte, né? Vocês vejam que é tudo coisa... Que é tudo coisas diferentes, né, gente? Urb-Night for the end. Vamos tirar uma foto aqui, então, né? Para dar a parte oito para o teleporte, né? Tirar uma foto para o meio aqui. Ok. Eu não lembro bem como é que é, gente. Vamos lá. Da onda, você sente uma agitação. Não sei o que foi isso. Tá, muito bem. Aqui já tem um monte de caixa para você pegar. Claro, os spoilers nós vamos pegar. E sempre essa máquina aqui não existe no Oblion, né? O Oblion é caracterizado por essas grandes criações, Dessas máquinas, do doutor, esses teleportes, essas coisas todas, né? Muitos spoilers que você vai pegar dentro das caixas. Para que você possa dar sequência... Opa, peguei um capacete bom. Poder dar sequência na história sem se preocupar, sabe? Para você poder ir atrás dessas partes, teleporte, Sem ficar se preocupando com os itens, né? Capacete da SWAT. É, mas é pior que o meu, né? Vamos ver se ele vai dar... Não vai dar partes de aço, não adianta. Vou deixar aqui, já está no desperdício. Eu quero deixar de vender isso aqui, né? Por 1.200, né? Então vai começar aqui a Dugion, né? Eu vou botar bastante claridade, gente. Porque fica escuro aqui dentro, né? Apesar de que para mim não fica, Mas essas partes escuras ficam terrivelmente escuras. Para quem assiste, Eu dei uma certa claridade no meu monitor. Essa arma continua incontrolavelmente boa, né? Agora... Olha o caro do coisa aqui, tia. Essa é a melhor caminho, ó. E essa aqui eu fiz, hein? Lembra que eu fiz na... Então está começando a vir a armadura. Agora é melhor isso para mim, né, cara? Eu fiz ela no vídeo passado, isso aqui, cara. Ô, louco. Já vamos picar isso aqui, né? Para a gente ter. Ah, e vem uma bota... Ah, não. Para aí, tio. Só porque eu fiz a bota e o troço, Vem uma... Nossa, o jogo provoca o cara, cara. Não, minha bota para mim é que está varona. Vamos tirar isso aqui e depois eu esqueço, gente. Nem sei porque eu estou com essa tinta verde aqui, né? Você vai botar de volta. Depois a gente vê isso aqui, né? Eu não reparei essa minha armadura. A gente pode reparar todas elas. Vamos reparar bem para não dar rolinho, né? Tá, a gente ficou melhor, né? Eu estou sem isso aqui na cara, né? E ficou isso aqui fora. Eu quero ver o carro do Batman. Esse aqui eu acho que é o bom, gente. Aquele que eu peguei o vermelho, ele não anda legal. E olha aqui... Ah, não. Não vai dizer que eu não vou conter acesso àquelas caixas, não. Não é possível. Esse é o trader que se você recetar, você pega e fazê-lo. Se você ficar fazendo só essa ducha aqui, você nunca mais vai precisar de item na tua vida. Eu acho um pouco exacerbado essa quantidade de itens que tem aqui. Ah, não. Agora eu peguei um peito, cara. Está começando a vir coisa boa para mim antes. Não estava vindo, gente. Olha aí, ó. E eu fiz um peito. Esse peito é melhor que o meu. Nossa, nós vamos sair daqui agora. Essa aqui eu fiz ontem. Não é? Não é? Não é? Não é? Ele vai ser automático. Quando você... Quando você dá repar, né? Ah, ótimo. Então tá. Eu já me perdi de onde eu estava, para onde eu fui. Eu vim lá do fundo, né? Vamos ver se não tem mais nada aqui. Olhamos as caixas. Descendo de um lado só tem caixas. Do outro lado tem... Você já veja que já está mais demoradinho. Esse aqui é grande, né? Então o caminho é para cá. Gente, eu não recomendo que vocês vão lá naquele canto, tá? Eu fui lá naquele canto lá... Me lembro agora que eu fui junto com o Adriano. Eu fui teleportado duas vezes, tá? Para fora do trader. Não sei porquê. Porque tem alguma coisa assim. Tem umas partes que se teleportam para fora mesmo. Essa exaberbação aqui de bolsinha. Gente, a gente joga os mods e vocês, né? Bom, não precisa ficar falando isso, né? Porque cada um tem uma característica diferente, né? Eu já estou pensando no próximo mod que a gente vai jogar. Provavelmente vai ser o Astelander. Eu não gosto de dar spoiler, mas eu não existo, tá? Que é aquele que tem os bandidos, sabe? Para a gente fazer uma história com ele, né? Vai pra lá. Vai pra lá. E aqui, ó... Bom, vamos abrir os livros aqui. Pelo menos, se tem algum livro que eu não li também, né? Deixar de ser fresco. O pessoal que faz mais o loot deve ficar louco. Deu passar nesses lugares e não pegar nada do loot, né? É a pressa, gente, de deixar a gameplay mais enxuta, entendeu? Então, tomem cuidado ao ir naquele cantinho lá, tá, gente? Vocês podem ser teleportados para fora do trailer e depois tem que entrar de novo, tá? Olha a máquina aqui, ó, que estava fazendo. Olha a criação que o cara fez, gente. Aqui, assim, na cabeça dele a gente não consegue entender direito também, né? O que que ele tentou fazer, mas com certeza era um teleporte ali, era uma câmara, né? Dá a impressão que era um teleporte ali também, né? E quebrou, fugiu, os bichos, alguma coisa assim, né? Deixa meio eu entender isso, né? Tá, aqui abriu, hein? Tá, aqui... Ah, tem um itemzinho do lado de cá. Que dá para pegar também, né? Vem por cima do coisinho. Eu digo que esse capacete agora é melhor que melhor, eu vou ficar putinho. Não! Vamos comer um bolo desse. Aí ficou com medo, eu peguei esses dois bolos. Eu tenho tanta comida boa lá em casa. Será que era esse que dava peido ou não, lembra? Não é por isso que eu comi, tá? Mas um arrotava, outro subiava, outro esperneava. Esse aqui deve dar, claro. Um bônus especial também, né? É... Ah! Ah! Velocidade de craft, né? Ah! Ah, dá para ir por aqui, ó. Será que a gente vai por aqui? Eu acho que não. Foi! Ai! Aí levei um choque. Olha que show essa dugem, cara. O cara fez isso. Ah, tá. Eu não trouxe comprimido, né? Estou contaminado. Boa. Mas posso comer um bolo, né? É um merzinho, a chupeta. Não! O que o menino falou que era difícil pegar essas linhas aqui também, né? Tem que ter paciência para pegar essas linhas, essas aranhas, aranhas e tê nas dúvidas, né? O problema é de pegar essas linhas aqui, olha, peguei. É que ela é demorada para pegar com a faca, cara. Né? Não tem nada para costurar, minha mãe. Essas aranhazinhas aqui é uma saco, cara. Deve... Deixa eu ver se essa macheta não é mais... Mais melhor de matar que isso aqui, ó. Mas eu estou fazendo cagada com essa faquinha aqui, né? E vem a linha também, acho que é mais rápido, hein? Lembrando que precisa quase 10 dessas linhas aqui para fazer... Precisa 10 para fazer uma peça, né? Não mudou muita coisa, cara. Essa aqui. Tem que testar, já tem que achar uma solução para isso. Essa é a melhor. Mas vamos camina, cara. Não sei. Testando as facas, então, aqui para poder pegar a linha. Peguei 4, né? Muito bem, aqui é a rede. Por que tem essas escadas desse lado? Ué, eu passei? Mas que diabos? Estou vendo um bicho na água, hein? Eu não tenho isso aqui dentro da minha bota, né? Acho que não, hein? Não. Vou levantar para ficar mais bonito, né? Sempre na guarda, quer dizer, vocês botarem... Ah, essa aqui abre. Imagina, tio! Tá. Vamos. Vocês lembram que a gente tentou matar ele? Porque isso aqui não deu certo, né, gente? Ele veio e arrebentou, gente. Olha aí. Tchau, tchau, tchau. Esse lag quando vai abrir as bolsinhas, é severo. Tem um bicho aqui, tia. Ganhamos mais um troço aqui, cara. E essa aqui que dá, né? Eu vou comer. Não, eu não vou comer, né? É uma covardia, né, cara? Eu vou comer. Puxa, 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 puxa. Comida 40. Ah, dissipará mais lentamente. A barra de comida, 20% acima da tributo de comida, máximo, dissipará mais lentamente. Às vezes o cara fala, ah, tu tá comendo acima da barra. Porque dissipa mais lentamente, viu? Sempre tem uma desculpa pra comer a mais, né? E chegamos ao final da duja, velho. Bacana a duja também, diferentona, né, gente? Essa arma aqui tá um terrível pra cá. Pra nós enfrentar o esqueleton ainda, nós vamos ter que botar ponto, gente. Aonde arranca a cabeça com um tiro só, tá? Pra gente ter a chance de arrancar a cabeça dele com um tiro só. Aí não bate, tiozinho. Tiozinho raro. Já vamos pegar a parte do teleporte. Vamos pegar o que dá primeiro, né? Esses bichos aí com essa rocha aqui não tiveram chance. Ah, não, vou ter que comer isso aqui também. O que que é isso aqui? Ai, xixi. Ah, uma tábua de queijo. Devia ser table cheese, né? Queijos, ó. Hum, só voltou o vinho. Isso aqui não é vinho? Não, é uma soga, né, cara? É praticamente um meio vinho, né? Tá. Dá pra abrir todos esses cofres aqui. Eu não vou abrir esses cofres, gente, tá? Ele manda muito tempo aqui. Precisa ter a perícia no 200 aqui, né? Não, tô brincando. Só vai botando aqui, insere ele. Aí você vai lidar com o D. Depois aperta o espaço. Não deu. Pode girar com o A pro outro lado. Até essa é a parte que gira, meio chatinho. Dá pra abrir todos eles. Mas é trabalhoso pra quem gosta de ficar brincando derrombadosinho, né? Ó. Mas a quantidade de loot que a gente pega pra vir pegar isso aqui, então, né? Quase que não tá valendo, né? Tá, vamos ver isso aqui. E tá aqui a parte do teleporter número 8. E nós já estamos lotados até os copos, né? Vamos pra casa e vamos colocar junto com o outro. E daí só vai faltar duas. As do trader, então. Isso aqui completa. Aquela que a gente pegou nos traders. A gente pegou de todos os traders, tá, gente? Todos. Só falta das missões, né? A Mesh Gambote e a do Esqueleton, tá? Nada disso aqui me dá peso, cara. Olha quanta coisa que a gente pegou, né? Caramba, tio. Vou tomar essa soda também. Pegou um 27 e tuquense, né? Tá, vambora. Agora já não estamos tão pesados, né? Tá, então tinha um chefinho aqui, né? Não tinha aquelas partes de passa e repassa muito difícil. Aqui é só ir. Eu acho que dá choque, mas não dá nada. Vamos ver. Não, nem choque aqui deu. Aqui aquela parte tem que dar pra não cair dentro. Não é muito grande essa ducha. Não dá pra ver, né? Porque ela não é gigantona. Peguei outro peito. Calma nessa bunda seca. Calma nessa bunda seca. Calma nessa bunda seca. Calma, mas e aí? Eu peguei mais um peito? Melhor que o meu, cara. Não, para aí, pai. Vamos sair daqui pra não ficar spawnando bicho, né? É só subir pra cá. Pensa numa patada bem dada. Nossa, como tá dando... Nesse aqui, como tá dando roupa, cara? Que legal. Porque as roupas tem qualificação, né? Essa aqui, ó. 14.6 seria 15.9. Essa aqui, ó. 14.9. Essa aqui é 15.9. Então, que é a parte da, né? A classe da armadura. O que importa mesmo é a classe da armadura aqui, sabe? Ó, 15.9 e 12.5, ó. Essa aqui tem bastante resistência à explosão, mas a gente não tá lidando tanto assim com explosão, né? Então, vamos botar a outra. Um ponto a mais, né? Por aí, a gente começou a lidar com a armadura no vídeo de ontem, né? Vamos dar o reparo, já vai reparadinha. E agora, pra quem não tinha, né? Essas partes aqui, ó. De aço que tava faltando pra completar o resto das... Seguindo, vai dar pra dar se quiser. Pelo menos, eu vou ficar com algumas partes de aço aqui. Dá pra fazer mais uma armadura que tá faltando. Qual que é? Dá uma olhada. Capacete, né? Ah, aqui, ó. Perneira de ferro. Vou fazer uma perneira de aço pra mim. Muito bem. Obrigado, senhorio. Limpamos o trade, então. Vamos sair aqui de boa, né? Tem uma gritadeira lá fora. Escandalizando, que não é culpa nossa. Que a gente nem... A gente nem deu tiro, né? Ela tá se esburrifando tudo assim. O teleporte tá aqui do lado. Eu vou deixar a louca aí. E vamos ir pra nossa lente claim, né? De boa. Eu tô com o meu helicóptero na mão. Tô, né? Sim, eu peguei ele. Ah, em algum lugar. Aí só Deus sabe aonde. Você não deixa o meu helicóptero aqui. Não pode? Não, não tá aqui, não. Eu tô ficando na minha mão, em algum lugar. Bedroll. Bakespace. Lente claim. Vamos lá. É, essa lente claim aqui em cima tá ruim, viu, gente? Não coloque ela em cima da casa de você. Que o chão... Porque assim, ó. Os traders desaparecem também, sabe? Falando o mesmo assunto. Quando um cara tem um computador que ele não renderiza direito. Que ele chega perto do trader e ele não renderiza, o trader cai no limbo. E a mesma coisa acontece com você quando você se teleporta. O chão, às vezes, não renderiza. Falando. Não renderiza e você cai. Então, se não tiver nada embaixo, você acaba sendo teleportado pra cima de novo, né? Quando você vai pra Lady Clay. E se embaixo tá a tua casa, você acaba caindo e dando no teto da tua casa. E pode quebrar as pernas, tá? E ficar preso lá dentro, tá? Então, evitem botar essa Clay ali. Eu vou ter que tirar e botar ela mais pra cá aqui. Onde é que não tem minha casa, sabe? Beleza? Vamos colocar essa parte do teleporter lá pra fechar o esquema, então. Fechar o esquema não. Pra nós conferir aqui quantos tem, né? E por quantos ficou, né? Coisas do mod. Muito bem. Agora nós pegamos a parte oito, né? Que tá aqui, ó. Então, nós temos a um. A quatro, cinco, seis, sete e oito. Falta dois. E a três. Que é feito. Já vou adiantando pra vocês, pra quem for fazendo. Que é tudo nessas missões aqui do Quest, né? A Gunsmile a gente já fez. Que é aqui também, né? Mas aqui ela tem a Skeleton King, né? E a Mesh Gambut. Que é essas duas aqui. Essa e essa aqui falta fazer, ó, tá? Que vão dar as outras duas partes do teleporter. A gente vai passar pro dia 27, amanhã dia 28. Vou ver se prepara uma luazinha de sangue pra nós. E semana que vem a gente segue. Tem um negócio da plantação pra nós fazer. Porque nós precisamos de muito medkit pra enfrentar esses últimos desafios. E nós vamos precisar da plantação, né? Muito bem, gente. Esse aqui foi um videozinho de Seven Days do Day. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, gente. Até mais, valeu. Tchau.